Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo, mais um episódio de cinza obra terreno Hoje nessa sexta-feira seria a speed build, mas aí eu não terminei tá gente Então deixa ela para os próximos dias tá E é isso, vamos reformar uma casa gente O ex fugiu e levou tudo Vamos tentar ajudar mais uma família tá E é isso, antes de começar deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos Meu ex fugiu com tudo Como sempre gente, quando não é imobiliária dando golpe, é o ex fugindo com tudo tá E é aquilo Esse terreno foi enviado por Tommy Sims e vamos ler a história tá gente Ó, ele não tá tão bagunçado não, mas vamos ler, vamos ver o que foi que aconteceu Oi Márcio, sou o Lola, me mudei para Willow Creek para reconstruir minha vida Depois de ter perdido minha lanchonete porque meu ex marido sumiu com tudo que havia dentro dela É provável que fugiu com alguma vaga... deixa pra lá Meu atual namorido me incentiva muito a começar de novo Compramos esse terreno onde deixaram muitas coisas para trás, mas nada presta, eu acho Temos 41.500 e quero um sobrado com cozinha grande e espaço aconchegante para receber a nova clientela e muitas plantas Obrigado e um abraço Pronto gente ó, algumas exigências tá, eu espero que tenha um pouquinho mais de dinheiro, 41.000 é um valor bom né Mas ó, cozinha grande, espaço aconchegante para receber a nova clientela e muitas plantas tá Deixa eu só ler aqui de novo Hum, hum, então eu vou ter que fazer uma lanchonete também, é isso Um espaço com uma lanchonete, será gente? É, eu acho que é, tá, vamos ver que a gente consegue desenrolar aqui, tá bom? Então, vamos lá Não tem mais música para esse começo, tá gente? Então, vou começar a inventar Bom, estamos aqui em Willow Creek, eu não identifiquei direito qual o terreno que ela usou, tá? Mas só depois de um tempo eu vi que foi esse, eu acho que foi esse gente Então, vamos fazer aqui mesmo, tá? Eu acho que dá certo Bom, olha só a situação do terreno, gente É um terreno bem grande, mas nós não temos tanto dinheiro assim para fazer uma casa grande E também a lanchonete, né gente? Tem essa questão da lanchonete Mas a gente vai tentar aqui, tá bom? Vamos lá 41.500, pronto gente, 41.500 aí E simbora, primeira coisa que a gente vai fazer, gente, capinar, né, todo o terreno E a gente já está ganhando dinheiro, tá? É capinando e ganhando, gente, capinando e ganhando Eu vou tirar essa cerca, tá bom? Porque essa cerca, ela custa um dinheirinho Mas é aquilo, gente, como a gente vai abrir o terreno para ter uma lanchonete e tudo mais Então, ó, a gente vai ter que abrir mais e tirar toda essa grade A gente vai chegar em 50.000 tranquilo, eu acho, viu gente? Porque, ó, tem muito terreno para cá, tá? E automaticamente tem muita cerca, ó Já tem 44.000 e agora 45.000 e agora a gente vai fechar os 46.000 47.000, gente, porque aqui o negócio é bom Então, vamos apagando, tá? Vamos apagando tudo Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a grade toda Pior que vai sumindo umas outras coisas também, né? Aí, ó, mas não tem nada não Vamos de novo E aqui também, 47.705 Falta pouquinho para a gente conseguir os 50 Então, eu acho que a gente vai conseguir, tá? Olha aí, gente, a situação O terreno vai ficar só o oco mesmo, gente Vamos tirar tudo aqui Aí, ó 562 281 A casa não precisa ser muito grande não, né, gente? Porque, enfim, é só ela e o namorido dela, né? Então, não tem problema A casa pode ser... Pode ser de boinha Gente, 50.000 já! Conseguimos Conseguimos os 50.000 Pronto O que é aqui? Que isso? Que isso? 51.000 Olha aqui Caraca! Conseguimos 60.000 de uma vez Bom Eu acho que ela não sabia, né, gente? Será que ela sabia que tinha aqui um tesouro, alguma coisa? Acho que não E se a gente ficar com dinheiro? Tô brincando, gente Tô brincando, gente Pelo amor de Deus, tá? Deixa eu só aplanar aqui os terrenos Pronto É melhor assim Beleza, vamos lá Vamos começar, gente Vamos Bom Como a gente vai fazer uma lanchonete também A gente já tem que fazer a estrutura da casa pensando na lanchonete Entendeu? Então, eu acho que a gente pode fazer assim E aqui a gente começa a casa mesmo pra valer Tá? A lanchonete fica desse lado Aí, ó Fica aqui bonitinha E a casa fica desse lado Tá certo? O negócio, gente É que eu não consigo fazer casa Não consigo ainda direito assim Ficar, deixar bonitinha, sabe? A casa com a lanchonete Certinho Eu não consigo ainda Mas vamos tentar, né, gente? Porque é tentando que a gente consegue Tá bom? Aqui, ó É tudo relacionado à casa Eu acho que eu consigo fazer É um sobrado, né? Então, eu acho que eu consigo fazer aqui Só um espacinho mesmo pra sala E pro restante aí Dos lugares Tá bom? A gente pode fazer a sala de jantar aqui Eu vou fazer um banheiro pros clientes, né? É Vou fazer aqui, ó Banheiro para os clientes E aqui a gente já passa para o segundo andar Tá bom? Ó Aqui eu já faço Puxar assim um pouquinho Porque não precisa de muito também, gente Nós temos muito dinheiro Eu tenho certeza que vai sobrar Mas não precisa Sabe? Porque eles são Um casal, gente Quando eles Quando eles forem ter filhos Aí sim, né? A gente já começa aqui A focar em uma De uma forma diferente Tá bom? Deixa eu ver aqui como que eu posso fazer Eles não falaram se que era um moderno ou não, né? Então eu vou vendo aqui uma maneira que fique Um jeito bom, né? Ok Deixa eu ver Uma escarita Peraí Assim dá, né? Eu queria assim Não vai dar Assim Dá Mas vai ficar no meio da sala É, gente Assim, ó Pronto A escada A sala Acho que dá certo Um banheiro só pra eles Tá bom, né, gente? Se fosse uma família grande, né? Aí teria Era bom ter mais um banheiro embaixo Mas aí, gente Eles vão trabalhar na lanchonete Eles usam o banheiro da lanchonete, né? Acho que é isso Eu vou fazer, gente Com que o balcão fique de lado Que tal? Ó, o balcão fica aqui de lado Aí o pessoal compra a comida E vem comer aqui nas mesinhas Hein? É, eu acho que dá certo Dá sim Aí deixa eu fazer aqui Tipo uma varanda Bonitinha Ó De la cacita Pronto, gente Um sobradinho, né? Aí deixa eu puxar aqui um Aqui eu vou ter que colocar Uma porta bem aberta, né? Bem ampla Ó Por que, gente? Porque aqui é uma lanchonete E a O balcão Que a gente usa No The Sims 4 Ele precisa Ficar em um ambiente aberto Então O único jeito De ter um ambiente aberto aqui É Colocando um arco Sabe? Esse arco Eu acho que é grande demais Pra cá, ó Será que eu puxo mais um, hein? Mas aí O que que eu faço? Eu vou diminuir A parede Não vai ficar desse tamanho, não? Ó Aí eu vou pegar ele E vou baixar Menos um Opa 0.3 0.2 Pronto Ai, gente A lanchonete Ai, que chique Tem muito dinheiro? Tem 100 mil Então a gente pode fazer Um negócio grande, né? Se a Latrice deixar Que ela tá fazendo barulho aqui Não, Latrice Agora não, meu amor Minha linda Agora não I'll say a little pray for you Não Latrice Faça isso não Faça isso não Faça não Tô com medo de exagerar E daqui a pouco A gente não ter dinheiro Né? Que acontece muito Acontece na maioria das vezes Às vezes a gente é obrigado A usar tudo, né? Porque fica feio Essa partezinha, gente Mas aí eu não vou usar, não Colocar a plataforma Acabou Vamos lá Deixa eu ajeitar logo aqui A fachada Né? Aqui, ó Aqui a entrada da lanchonete Olha aí Mas ali em cima ficou estranho, né? Ah, vai dar certo Aí aqui, gente Eu queria colocar uma porta Mas eu queria deixar isso aqui Tipo aberto, entendeu? Deixa eu ver aqui Ah, não Elevate não É rotate Menos 45 graus Será? 45 graus Sim? Será? Bom, as cores, gente A gente decide, tá? Eu não sei se vai ser essa conta Mas ficou bem bonitinho A gente tá parecendo Aquelas boutiquezinhas, né? É, eu acho que dá pra gente usar Aí vamos aqui pra porta Porta da frente da casa Ó E a janela Ai, não queria fazer moderna, gente Mas eu só consigo fazer Essa, é Tipo lanchonete com a casa Eu só consigo fazer moderna Que eu acho que fica feio De outra forma, sabe? I say a little pray for you Forever, forever Não, não, não Tá muito feio Forever And ever Temos 99 mil Que é um dinheiro muito bom Esses tesouros não aparecem na vida real, né, gente? É só não descemos mesmo Que aparecem esses tesouros Em terreno abandonado Ah, mas acontece, viu, gente? Acontece Eu já vi em algum lugar Em alguma vez Que já acharam tesouros assim Então não desanime, gente Não desanime Calma, gente Tô tentando A latriz tava me desconcentrando muito Mas agora ela já tá deitada aqui Vocês querem ver ela? Vem aqui, Lala Ah, essa é a minha princesa Olha pra ali, amor Olha pra ali Não dá nem pra ver direito o rosto, ó Cheio de pele Tá cheio de pelo, tá? Ela fica toda moiadinha aqui Essa parte aqui, gente Que ela bebe água Como ela tem muito pelo Aí fica cheio da água aqui Ela é quietinha mesmo, assim Ela é bem quietinha Eu acho ela até Tipo, o Fred Ele era todo, né? Ele era todo explosivo Todo doido Ela lá não Ela lá é quietinha, sabe? Ela é bem de boinha Sabe? E é isso, gente Vamos lá Vamos continuar aqui a casa Eu tô tentando dar um jeitinho aqui Né? Mas tá difícil Tá complicado, gente Tô bloqueando aqui Não sei porquê Mas vai dar certo O que é isso aqui mesmo? Ah não, isso aqui é a fundação Pronto Fundação A gente pode tentar usar essa aqui, né? E seja o que Deus quiser Amien Ó Pronto Aí aqui A entrada da lanchonete Tem que ter alguma coisa que chame a atenção Que diga assim Caraca Essa é a entrada da lanchonete Entendeu? Quer ir pra lanchonete? Tem uma lanchonete ali Então vamos procurar a lanchonete? Aí olha pra cá Ali uma lanchonete Entendeu? Não é simplesmente Eu colocar qualquer coisa, gente Pra ficar parecendo só uma casa Tem que parecer Uma lanchonete também Ai, ai, ai Vamos lá Deixa eu tirar aqui um pouquinho Disso que eu coloquei Eita, não vai ter nem quintal, né, gente? Ó Já pegou aqui Terreno todinho Que é 30 por 20, né? Os donos da casa queriam 30 por 20 Então eu tenho que acatar Sabe? É 30 por 20 mesmo Hum A parte da casa a gente pode fazer um muro Que tal? Ó O que é a casa, né, gente? Então Tem que estar mais fechada aí, ó Pro Pro público Não encher o saco E eu tenho que fazer primeiro aqui Aí eu coloquei uns detalhes também de madeira, né? Vocês viram Aí agora eu vou colocar um muro Cinza Aí uma lanchonete gourmet Pronto! Uma cafeteria gourmet! Quer a minha ideia de negócios? Uma cafeteria gourmet Eu acho perfeito pra vocês Tá? Aí a gente pode colocar umas plaquinhas aqui do lado de fora Ó Bonitinho Umas plaquinhas de Ó Olha Vem de vinho também, tá? E vem de batata frita também Então é só se achegar E ser feliz Tem que ter umas mesinhas do lado de fora, né? Pra chamar atenção Ó E a cafeteria gourmet Deixa eu ver uma chique Tem essa aqui que eu acho a mais chique de todas, né? Então, ó A gente pode colocar Vamos tomar café Vamos Aí uma cadeirinha que combine com esse aqui Bem chique, gente Tem essa aqui Mas essa é muito cara Calma, né, Márcio? Vamos com calma Porque dinheiro acaba Chegou uma hora que acaba De vidro Olha Imagina Você tomar café Aqui Sentar numa cadeira de vidro Pra tomar café Vocês já sentaram numa cadeira de vidro, gente? O questionamento do dia Comenta aí Se você já sentou Em uma cadeira De vidro Olha Muito importante Essa pergunta, tá? Uma pergunta De quem tem nada pra fazer Já sentou ou não? Eu, Márcio Acho que nunca sentei Na cadeira de vidro Mas talvez sim Porque quando eu vou Pra as partes, né? Eu não reparo A cadeira que eu sento Mas Eu acho que eu nunca sentei Não Será que eu já sentei Na cadeira de vidro? Ai, meu Deus Não vidro, né, gente? É tipo aqueles plásticos Duro Não é vidro, vidro Porque se for vidro, vidro Né, gente? Aí o bicho vai Enfim Pronto, gente O que acharam, ó Eu acho que tá ok Vamos começar Pela lanchonete A casa é maior Eu acho que é melhor A gente começar Pela lanchonete mesmo Porque aqui a gente já, né Como tá no comecinho A gente já faz de boa Entendeu? O negócio é só adaptar Aquela barraca, gente Aquela barraca externa Sabe? Pra cá Que eu acho que vai ser Bem Assim A barraca Ela é Bem externa mesmo Ó Ela é assim Então como é que a gente vai adaptar ela pra cá? A gente vai ter que Fazer alguma coisa, né? Pra disfarçar Ó, vamos lá Deixa eu colocar logo aqui, ó A iluminação Tá bom E a iluminação do banheiro também Aí aqui eu já vou colocar Uma janela gigante Cadê aquelas janelas de vitrine, né? Querendo ou não, gente Aqui é um comércio Então Vamos colocar Ah, é melhor essa Ó Eita, é caro, viu? 250 conto A janela No The Sims 4 é caro Na vida real Você acha barato, né? Tipo Caraca, só isso? Quero duas Agora No The Sims 4 É carinha Entendeu? Bom Olha só a situação Da barraca, tá, gente? Ela é Extremamente Externa Pera Que eu vou dar um jeito Eu vou dar um jeito, gente Deixa eu ver se eu consigo usar armários, ó Aqui é gourmet, gente Aqui é gourmet Pronto Acho que eu consigo usar armários Aí aqui em cima eu cubro Aí eu enfio a barraca mais pra cá um pouquinho Esse aqui eu fecho Só entra pessoas autorizadas Aqui é a cozinha, né? Querendo ou não E aqui eu quebro Bom, gente Ficou assim Vocês acham que ficou feio? Eu acho que sim Mas realmente não tem Não tem o que a gente fazer, ó Ela é uma barraca de rua, querendo ou não Mas aí, ó Dá, né? Pra dar umas adaptadas Aí aqui eu já vou colocar a madeira marrom Pra combinar com o quê? Com a barraca, tá vendo, ó Então, como é gourmet também Vocês já sabem Então, aqui do lado de fora Eu acho que eu tenho que mudar aqui Será? Ó, isso fica legal Pronto Aí aqui eu já vou usar essa mesma cadeira Só que com outras mesas Aí tem a mesa grande, né? E eu vou usar a mesa pequena Eu acho que essa mesa é de Pronto, eu posso usar aqui, ó Ela é tipo mesa de bar E aqui Vou usar essa É, vai dar certo, gente Aí a mesa grande A mesa de quatro Aí essa mesa aqui, gente Já não vai pegar essa cadeira, né? Deixa eu afastar aqui, ó Pra dar pra transitar direitinho, né? Aqui já vai ser bar Então, é um banquinho Banco de vidro tem? Comenta aí Já sentou no banco de vidro? Não tem banco de vidro Pelo que dá pra ver aqui, né? Tem de metal e tudo Mas de vidro não tem Don't have Tem de madeira Tem tudo e quanto Aí a gente usa isso Aí, gente Vocês decidem, né? Vocês vão baixar essa casa Se vocês quiserem Aí vocês decidem O que vocês vão vender aqui, tá? Vocês podem vender Pratos de comida É normal, né? Refeição Quentinha Vocês podem vender bolo Né? Fazer uma confeitaria Zinha gourmet Ou vocês podem vender Ou vocês podem vender hot dog Hambúrgueres Sabe? Aí é com vocês Vocês que sabem Bom, deixa eu colocar uma lixeira aqui 83 mil Vou colocar essa lixeira aqui, né, gente? Porque estraga muita coisa Você vai e joga logo dentro Por aqui Tá? Que é pra não ter problema Tá, gente? Eu tô achando O auge do gourmet Tá? Olha só, gente O auge Eu vou só dar mais um jeitinho aqui Ó Aí eu tô colocando aqui Umas Eita Umas flores, ó Em cada mesa, tá? Pra dar um toque E eu acho que tá bom Aqui, gente Eu vou colocar só uma bancada Mas nem precisa Mas mesmo assim Eu vou colocar Até porque vocês ainda vão decidir O que vocês vão vender aqui Ela já tá decidida Eu tô falando sim de vocês Então Vocês podem usar essas bancadas Pra colocar aqui Batedeira Né? Enfim Deixa eu colocar, né, gente? Vou colocar Pra ajudar vocês Batedeira Ó Vou colocar forno De pizza E vou colocar Wayfair Tá? Aí pronto Vocês decidem Deixa eu colocar Essa lixeira pra cá Porque aí, gente Eu vou e coloco Um fogão aqui Eita Não tem nada não Mas sem geladeira Não vai funcionar Então eu vou tirar Wayfair Vou colocar o fogão E a geladeira Pronto Beleza, gente Foi Ó Uma cozinha Ampla e espaçosa Aí aqui é o banheiro, né? Ó O banheiro a gente pode Também fazer um Um negócio meio assim Ó Pra ficar parecido Com o ambiente ali, né? Somente para clientes Tá? Esse banheiro é somente Para clientes Por favor Eu não quero Ficar explicando direto, não Somente para clientes Quem não for cliente Por favor Cague em casa E depois Vai pra rua Tá? Porque nem comprar vai Então faz cocô em casa E depois vai pra rua E seja feliz Viu? Tô avisando logo Tá, gente? Eu tô um pouco arrependido Dando com esse sonho É até emocionante Tá, gente Como nós temos 66 mil ainda Eu acho que dá pra fazer Uma casa luxuosa Tá? Na minha opinião Então a gente ainda consegue viver Confortavelmente Lógico Que a gente vai economizar um pouco Colocando essa madeira mais barata, né? E etc Mas eu acho que a gente ainda consegue viver Confortavelmente Com esses 65 mil Pouquinha coisa, né? Ah, gente Será que dá pra viver? Ah, não sei se eu consigo Então vamos lá Vamos usar, né? Ok Deixa eu ver aqui, gente Eu queria usar cores Diferentes da lanchonete, né? Deixa eu ver Eu acho que eu vou usar aqui pra Esse comecinho de sala, né? Eu acho que dá pra usar sim Deixa eu ver Colocar aqui um meio Neutro Aí separa Não Eu acho que vai ser todo esse mesmo, ó Que é um cimento mais bonito, né? Aí aqui tem que tirar essa planta daqui Porque está feio Vai ficar feio pro outro lado também Mas é melhor ficar feio pro outro lado Que ficar feio dentro de casa Né? Aqui já muda Aqui eu já posso pegar, ó E colocar mais janelinhas, né? Ó Que beautiful Beautiful janela Hum... Vamos lá Entrada Como é uma casa grande, né? A gente vai ter que fazer Um espacinho aconchegante aqui Para a entrada da nossa casa Eu vou pegar esse aqui, ó E... Olha, é bonito esse aqui Aí vou colocar poltronas, né? Aquele negócio bem chique Gente, eu gosto de planta que tenha verde Tipo, tem umas plantas bem bonitas Tipo essa, ó Ela não tem verde, entendeu? Aí eu só uso ela Mais quando a gente está fazendo Uma casa de madeira Que tenha verde Aí eu uso ela Mas ela não tem verde Eu quero com verde Esse aqui é o tapete do pacote Que veio quando eu estava Sem computador Aí eu peguei e fiz Foi me assustar Que eu não lembrei do pacote Que tapete é esse? Que tapete é esse aqui? Eu me assustei real, gente Quando eu vi Eu, caraca Ó, esse aqui também, gente Não tem verde, sabe? Combina com a decoração Combina Eu acho que eu vou usar Mesmo sem verde Ai, Jesus Mas tem nada não Vamos passar pra cá, ó Porque aí eu já consigo, né? Adaptar aqui No restante da casa Vamos para a lareira Tem essa chique, ó Ó É, gente Tem ela que a gente pode usar, né? Tá, gente Aqui nas exigências disso também Pra receber a nova clientela E muitas plantas Então eu não vou colocar Aquela planta horrível Não, vou colocar verde E cadê muitas plantas, né, gente? Que ela está pedindo Eu não coloquei Então eu vou colocar, ó Uma divisória de plantas, tá? Caraca, mulher, ó Tu vai gostar da tua casa Essa divisória vai ficar bem aqui E... Vou mudar a cor, né? Porque eu não sou obrigado Olha aí, ó Perto Da sala Tô achando estranho Demais, gente Mas... Eu faço tudo O que o cliente pede Né? Isso aqui eu vou tirar Que tá horrível E eu vou afastar a sala Um pouquinho Ó, gente 58 mil Tô tentando Calma Tô tentando Tô adaptando E tô tentando Fazer aqui Um negócio legal Pra ela, né? Ai, gente Eu acho que tá bom O negócio é que tá Conflitando as cores Na minha cabeça Entendeu? Ai, eu não tô conseguindo Achar cores legais Pra colocar Não tô Sério mesmo Ai, mistura Com a cor da janela Olha só, gente Essa é a cor da janela Ai, olha pra sala Entendeu? Ai, eu tô tentando Encontrar outras cores Pra colocar Pra ver se dá certo O negócio O baculejo todo Mas tá difícil Ai, tá dando vontade De fazer o quê? Mudar a cor da janela Mas não vou mudar Ai, tá bom Gente, já tô há muito tempo aqui É sério Tô uns 30 minutos Já na sala Mas eu não consigo Entendeu? Ai, talvez nem esteja Tão assim Você olha e diga Nossa, ai, que horrível Nem tá Não é que esteja feia É que eu não sei Eu acho que eu poderia Fazer melhor, entendeu? Tipo isso Essa sensação Que não é uma sensação Nada boa É uma sensação bem ruim Eu acho que é também Porque eu tô usando Uma janela nova, né? Que não é tão nova Ai, é aquilo Tem que combinar A decoração com a janela Com a cor da janela, sabe? Tá, aqui é a sala de jantar, né? Então, vamos lá Vamos pegar essa madeira escura E aí a gente coloca a janela Oh, ai Gente, a janela na minha cabeça Pera Pode ser essa madeira aqui E as cadeiras a cor da janela Pronto Ai, eu ia usar essa Deixa eu ver essa aqui Gente, se fica legal Ai, é a madeira escura Não, vou usar preto mesmo Bom Vamos ver, né? Vamos analisar Pronto Mudei um pouco a sala de novo, gente Pra combinar aqui Ai, Jesus Ai Que complication Mas vai dar certo Calma Calma Foi que houve, gente Por que que a minha cabeça Tá assim hoje, hein? Por quê? E hoje é oito Ai, gente Feliz dia da mulher Nossa Ai, minha cabeça Feliz dia da mulher É, sério mesmo, gente Parabéns Eu sei que o dia das mulheres São todos os dias, né? Mas hoje A gente comemora Vou colocar isso aqui Sem verde aqui De um lado e do outro Só pra dar um chime Deixa eu ver o que mais A minha cabeça Tá embolada Hoje ela está embolada Por que será, por que será Não sei, não sei Não sei, não sei Por que minha cabeça embolou Ó, gente Dá pra disfarçar A cor das janelas Com cortina Ai, tem que ser essa cortina Então, com essa cortina Não dá pra enrolar Né? Ai, que bom Pronto Eu acho que já ameniza, né? Aí é só enroladinha, tá? Pronto É, eu acho que já melhora Aqui eu vou botar uma obra de arte De Salvador Dali Deixa eu procurar Não, quero uma obra de arte Mais assim, ó Arte moderna 53 mil, gente Ih, nem se preocupem, tá? Aqui tem dinheiro Pra dar e vender Tem dinheiro de sobra Aí aqui eu vou colocar Só uns pratinhos Ó, como se fosse É, quase a hora da refeição Aqui não tem taça, né? Tem sim Quem disse que não tem? Aí, ó Será que vai ficar com sujo aí no jogo? Acho que não Mas se ficar Me sou sorry Não, tô pedindo desculpa logo Viu? Aí aqui eu vou colocar mais uma janelinha E foi Depois eu ajeito ali fora Porque aqui é a cozinha, né? Então Eu vou usar a mesma bancada Que eu usei ali, né, gente? Que é essa bancada mais moderna E escura Gente, eu tô com medo Tá fazendo a casa completamente contrária Do que a menina pediu Né? Mas eu acho que ela vai gostar Sabe? É Ela não especificou se era moderna ou não, né? Então Eu acho que ela vai gostar Amém? Amém, viu? O democrata cristão Ó E estamos indo Vamos embora 48 mil Gente, nem se preocupem, tá? Tranquilíssimos Nem se preocupem Porque esse dinheiro vai dar Se eu quiser botar até os dois elétrons mais caros aqui Eu posso Vai dar tranquilo Bom, eu vou colocar esse fogão do pacote mesmo, gente Tudo no pacote Essa cozinha Ai, gente É linda Tá? Então Não tem nem como Pronto, gente Olha só Tudo bem moderno, tá? Olha o tanto que a gente já fez Já fez um bocado Tá certo? Olha a cozinha Olha a sala Olha a sala de jantar A sala eu tô gostando mais agora Um pouquinho, né? Mas eu ainda acho que a gente Podia melhorar um pouquinho Mas Tá bom Não vou mexer mais não Porque quanto mais mexe, né? Mais o negócio fica complicado Aí aqui em cima, gente Eu queria que a gente usasse esse cinza, ó Sabe? Nessa parte toda Porque eu gosto de mudar, assim, as cores, né? Quando eu passo pro segundo andar E etc Aí Essa varanda, gente Vai ser só uma varanda mesmo pra Ai, não sei, gente Pra você relaxar Tá? Eu vou ver o que eu coloco ainda nela Temos 40 mil, gente Tá? Não tem condições A gente vai conseguir fazer esse aqui De boa Tranquilamente Sem nenhum problema Porque a gente tem dinheiro E é muito bom poder falar isso em voz alta Tá? 40 mil 40 mil é tipo Um carro, né? É um carro, gente Então Nem se preocupa em quanto a isso Deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho Colocar uma cerca E tudo mais Gente, tô com fome, viu? É difícil eu falar que eu tô com fome Mentira Quase todo vídeo eu falo Não, mas sério Eu sou mais assim de boa Nessa questão de fome Mas eu ando com fome, gente Sério mesmo, ó Eu tô doido que a mãe venha Que a mãe venha passar um tempo aqui Que eu já falei pra vocês Que é pra ela poder Cozinhar, né? Porque, gente Minha comida Eu acho que eu não tô comendo bem Minha comida é muito ruim E eu até falei pra vocês no WhatsApp Acabou o gás Sabe? Aí já tá dando aquelas Sabe? Aquelas preguiças Enfim Mas vai dar certo Vamos fazer aqui o quarto logo, né? Porque se não Pensei em comida de novo aí Ai, eu não consigo me concentrar Questante de dinheiro, né, gente? Vem na cabeça o quê? Uma casona dessa Sabe? Eu sei que ela pode não ter pedido Uma casona dessa Mas não tem como eu dizer pra vocês Que não vem na cabeça Porque vem na cabeça Uma casona dessa Entendeu? Então Se vem na cabeça Uma casona dessa Automaticamente Vem na cabeça Uma casona E é isso 90 graus 180 graus Mais 90 Isso 1 Menos 0.5 Menos 0.1 Tá bom Ó, gente Aí aqui Acho que eu vou virar também Sabia? Será que fica legal? Vamos tentar 180 graus 1 Menos 0.1 Menos 0.1 Pra encostar, né, no chão Já tava encostado, eu acho Olha aí, gente Aí eu pego a cama Sem cabeceira Deixa eu salvar Né? Eu não tô usando mais o No Break, gente Eu não sei se É errado Mas depois disso Parou o desligamento, viu? Será que era o No Break? Ah, o No Break tá A luz, a câmera O microfone E etc Ó Tcharam Olha aí Hum Só que Não vai pegar nada aqui em cima, né? Eu tenho que Colocar no troque Ai, deu, ó Ih, não deu não Ah Vou ter que colocar Uma mesinha Eita Quartão, viu? Caraca Tem marro que botar De tão grande que esse quarto Não tem 33 mil, gente Nós temos ainda De boa Tô tranquilo Nunca estive tão tranquilo No final de um cinza obra Terreno, no caso, né? Tranquilíssimo Pronto, gente O quarto pra mim já deu Só a cama que tá me incomodando Um pouquinho por causa desse roxo, ó Sabe? Mas é Vã Não posso mais pintar, não Mas tem problema, não Meu filho Eu adapto Sabia? Eu adapto Essa parede Pensa que vai me vencer É Eu não pinto Eu não pinto Mas eu adapto Pronto, gente Fiz uma portinha pro banheiro Tá vendo? Aí pronto Agora é só É só curtir O banheiro Eu queria colocar duas pias Deixa eu ver se dá 29 mil Dá, dá, né? 29 mil, meu amor Eu vou fazer uma cabana Ah, que chique Aí eu quero a banheira, né, gente? Porque, enfim Vocês pensam que nós somos fracos? Não Não, um garçete de todo Ai, essa é linda, ó Pronto Vocês pensam o que, gente? Fraqueza aqui? Nem a pau Eu vou colocar as toalhas aqui, tá, gente? Duas toalhas, porque, enfim, se for É um quarto casal, se for não, é um quarto casal Então, automaticamente, tem que ter duas toalhas, né, gente? Eles não vão usar uma toalha só Que nojeira Então, é isso mesmo E aqui no cantinho, eu vou fazer o quê? Vou colocar um chuveiro Né, gente? Tem que ter um chuveiro também Gente, esse vidro foi só a divisória mesmo, tá? Então, não tem problema, não, o chuveiro ficar pra cá Tá certo? Eu acho que não, pelo menos Pronto, gente! Deixa eu colocar uma iluminação atrás ali Deixa eu ver se der agora 25.341 pra mim já deu, já foi Tá? A gente conseguiu Concluir a casa sem problemas Sem problema algum Tô só procurando a iluminação Não, eu não quero essa, não Mas acho que essa fica legal também, né, ó Vou botar ali em cima Aqui, ó Em cima aqui Hum Aqui, ó Gente, eu vou trocar a cama Não dá Tem alguma coisa que Não está dando Agora Eu acho que melhorou Pronto Perfeição Não tem no Brasil Aqui fora, né, gente? Vou colocar Hum Um Sofó modular Eles não veem muito Eles não gostam muito de Ficar aqui fora, não Né? Mas mesmo assim Vai ter o sofó modular E se achar ruim Eu vou Vou e coloco dois Comigo é assim Eu vou colocar a churrasqueira Aqui do lado, gente Eu não ia colocar a churrasqueira Mas eu vou colocar uma Porque vai que vocês queiram, né Curtir um pouquinho Aí eu não fiz quintal Tá lixeira logo aqui Deixa a caixa de correio aqui Ó Aí aqui vocês já podem comer Nessa parte aqui Aqui, ó Nessa área externa, né? Gente, por favor Tranca a porta Da casa Porque como eu coloquei aqui Uma mesa Né? Tem mesa de jantar também Os clientes provavelmente Queiram vir pra cá Comer aqui Na casa de vocês Então, por favor Tranca, tá? Não admitam isso Por favor Tô avisando Porque quem avisa Amigo é Tá? E Meu Deus A gravação de vídeo Acabou, gente Acabou Não sei que horas Então é isso, gente Acabamos a casa Agora eu vou começar Uma nova gravação de vídeo Pra gente poder fazer o tour Pronto, gente Olha só como ficou Com o recheio Gente, eu amei a fachada Real A decoração da sala Que eu fiquei um pouco em dúvida, né? Se fosse pra colocar um emoji Seria aquele assim Duvidoso Mas eu acho que Vai dar certo, gente Vai compensar, tá? Vamos lá, Cláudia Fazer um tour rapidinho Mostrar para as pessoas Para os nossos Olha, cliquei errado Para os nossos teles Meu Deus É aqui em cima Não era ouvir aqui, não? Poxa Aos nossos telespectadores Como que ficou Primeiramente A nossa lanchonete, tá? Olha só, gente Aqui Você pode sentar aqui Do lado de fora Eita Não dá pra entrar Ai, sim Eu esqueci da porta Não se preocupe, tá? Gente, é assim mesmo, tá? Porque é ao vivo Ao vivo é assim mesmo A gente vai, né? A gente faz esse tour Final, na verdade É justamente pra isso Pra gente testar Pra ver se tá tudo certo Tá tudo bem Ó Eu posso colocar uma porta assim Diminuir o tamanho Ou eu posso deixá-la assim Eu vou diminuir o tamanho, tá? Não se preocupe Enquanto é isso Ó Vou colocar o tamanho De 0.0001 E acabou Vamos lá, gente Eita Como é que tira mesmo? Ah, tá Pronto Vamos começar de novo, gente Vamos lá Aí, ó Tem uma cortina descendo aqui, gente Ó, meu Deus Eu mereço mesmo, tá? Aê, lanchonete Que cortina é essa? Senhor Jesus Do quarto, né? Bom, aqui as mesinhas Tá? Olha só que nem Não Volta Volta Pronto As mesinhas Bonitinhas, tá, gente? Pra você receber seus clientes Tá bom? Vamos vir pra cá Que ela não tá querendo Me obedecer de jeito nenhum Cláudia Você fala o que eu quero Tá, minha querida Você ainda não percebeu isso, não? Aí aqui nós temos a cozinha Tá? Olha só que visão linda Vou colocar logo ela Pra vir aqui no banheiro Né? Porque Ela tá rebelde, gente Ela quer ficar voltando direto Ó É um banheirinho simples, tá, gente? É só pra aquele cliente Que talvez esteja com muita dor de barriga Por isso que é simplinho, tá? Eu não vou entrar aqui, não, gente Porque já dá pra ver tudo Meu Deus do céu Saiu o Vira aqui E entrou esse negócio de poeira Sabe? Aí o negócio ficou complicado Este andar está limpo Ambiente lustroso Enche os síndios de concentração Tá? Agora vamos para casa, tá, gente? Olha só Nossa lanchonete E agora a casita Vamos começar aqui pela sala Tem alguém aqui? Acho que não Bom Aqui é a sala Ah, gente Tá legal a sala A escada Olha só As plantinhas ali, gente Todas penduradas, né? Porque a dona da casa ama planta A TV Olha aqui esse ambiente Sala de jantar e cozinha Aqui não é muito grande não, né, gente? Porque, enfim Sei lá Eles não gostam muito de ambientes tão grandes assim A janela Agora eu tô gostando, gente Mas na hora que eu tava construindo Eu tava me incomodado Com a janela, sabe? Mas agora eu tô achando legal Tô achando bonito Deixa eu vir aqui pra cima Não tá dando, né? Opa Nossa, mas tu faz tudo que eu não quero, Cláudia É autonomia, gente Que o save é novo, né? Ai, tô ficando tonto Cláudia Cláudia, levanta Senhor Jesus Eita Tá, gente Vamos vir pra cá, pra cima Não sei o que que tem aqui Não deu Pera Pra cá Vamos Que isso, Cláudia? E vai, Cláudia Ela não quer andar, não Pera aí Aqui vai dar Pronto Isso Ai, que susto Não, gente A Cláudia hoje tá aqui Tá, tá rebelde, viu? Porque ela não segue Los demás Agora vamos vir bem Para cá Olha só, gente A janela agora Nessa combinação Ela ficou bonita Né? Pronto Aqui é o quarto Master Olha só Com iluminação LED Tá, gente Não tem nem explicação Tá Ai, a janelinha Mostrando tudo E aqui nós temos o que? O banheiro Meu Deus, Cláudia Gente, eu vou tirar a autonomia, tá? Calma É porque eu não quero atrapalhar o tour Tirando a autonomia agora Pronto Ai, aqui o banheiro Olha a pia A banheira O chuveiro E a gente vai finalizar, gente Tomando um banho de lama Não Brincar com jatos Vamos brincar com jatos Aqui dentro da banheira, tá? Bom, gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado, tá? E se gostaram Não esqueça Deixa o like aí Se inscreve no canal E vamos ficar observando O que é brincar com jatos aqui, tá? É só isso Ficar jogando água pra cima? Tem mais o que fazer, Cláudia Não Tchau 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 Tchau.